O que ele tá falando aqui é Albert, tem o meu primo chamado Ezerring e eu sou uma filha grande, não deixo que eu não vou falar, mas aqui acho que não é, tem o meu celular, e se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito meus primos, né, pra não deixar... É, Dark Sonic é de som, limitada. Vou ficar como se eu tô faltando descarregando se eu acabo de fazer o meu celular aqui, né, a gente bugou aqui, velho, né, eu vou ficar aqui, ó, tá, nesse caso, né, vem aqui, vem, 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 vem. Corre! Sim, ó, só para você, vos Soy, como eu tens aqui? E depois eu trago novo esse vídeo